E aí pessoal, tudo em... você já sabe. Hoje é pra falar da Marshall, alguns detalhes desta câmera PTZ Marshall. Fantástica! Você que vai montar EAD, você que vai... Aliás, não necessariamente EAD, qualquer produção que necessite de comando. Tá, ó, de comando. Você pode comandar várias câmeras com uma única mesa. E detalhe, essa Marshall é tudo, né, ela combina, tô aqui ligada com ela, no ATEM, tá bom? Esta câmera aqui funciona no ATEM, tá? Andaram dizendo aí que alguns motivos para não ter ATEM era porque a PTZ... Ó, gente, é o seguinte, essa PTZ Marshall funciona no ATEM, tá bom? Cuidado com as cópias. Algumas marcas similares, a carinha dela, a carinha todinha, igualzinha a mesinha aqui, que não funcionam no ATEM, tá bom? Então, feito esta observação, vamos falar de mais alguns motivos para você comprar ATEM e câmeras Marshall. Então, primeira coisa é a facilidade, né, você pode ter várias câmeras, várias câmeras. Então, você aqui em AD, igrejas, igreja, ATEM com Marshall, funciona perfeitamente. Comandar várias câmeras, dispor várias câmeras em posições estratégicas e fazer a programação de Pan, Tilt e Zoom, tudo bonitinho. Eu deixei alguns presets aqui. Por exemplo, vamos mostrar como é simples memorizar um posicionamento dela. Eu vou girar e buscar o nosso famoso ET. Olha lá. Vamos dar, deixa ele centralizadinho aqui, ó. Aqui, opa, a cá. Pronto. Vamos chamar esse de posicionamento 1, tá? Agora, eu quero subir ligeiramente, ó. Aqui, vamos subir ligeiramente ao mesmo tempo que eu vou aumentando o Zoom, ó. Subindo, aumentando o Zoom. Cheguei aqui, ó, tá? Aqui. Vai ser o nosso posicionamento 2. Abrindo um pouquinho mais o Zoom. Ao mesmo tempo que eu abaixo aqui, ó. Dá para fazer vários comandos através do manche aqui, ó. Você pode combinar movimentos, tá? Aqui. Vamos chamar isso aqui de movimento 3. E eu quero, como sempre, eu quero aparecer nos nossos vídeos aqui, ó. Eu vou, opa, vamos me achar aqui. Vamos me achar. Achei. Esse aqui vai ser o movimento, beleza? Movimento 4. Tá? Então, pode programar N movimentos. Agora, vamos chamar o movimento 1. Olha como é difícil, ó. 1 call. Ela vai automaticamente buscar o movimento 1. Vamos chamar o movimento 2. Tá ali. É... Movimento 4. E assim, por diante. Você tem condição de programar todos os movimentos e ainda acompanhar, ó. À distância, várias câmeras. Tudo isso pode ser programado. As câmeras não têm a necessidade de... De um operador para cada câmera. Isso que é muito interessante. Você controlar N câmeras com a qualidade da Marshall à distância. Então, nós temos modelos da Marshall. Esse aqui é um modelo que você configura, ele, até com cabo de rede. Cabinho simples de rede. Tá? Para ligar uma câmera na outra e controlar aqui pelo nosso VS PTC 200. Tá? Esse comandinho aqui. Pelo PTC 200, você consegue fazer uma série de... Aliás, uma série não. Você consegue configurar totalmente a câmera. Absolutamente, totalmente a câmera. White Balance. Se você quiser deixar ela no automático. Mas se você quiser, White Balance. Configuração de cores. Nós temos ela especificamente em uma casa de shows aqui em São Paulo. Em que nós configuramos todo o LUT da câmera para combinar com o ambiente. Tudo isso é programável. Tudo isso é possível com a Marshall e a VS PTC 200. E você encontra na Sigma. Funcionando com o Atem. É isso.